A Black Friday 2021 chegou! Quase em Arapiraca, será que a campanha realmente pegou de verdade? Os consumidores acreditam nela? E o comércio? Acha a Black Friday prejudicial ou benéfica para o setor, já que ela é realizada no final do mês de novembro, já perto das festas natalinas? São perguntas cujas respostas a reportagem no portal 7 Segundos veio atrás, aqui no centro da cidade de Arapiraca. Você acredita na Black Friday? Acredito sim, acredito. Já fez alguma compra com descontos bons? Já, neste ano, comprei esse ventilador. Ah, já está aproveitando? É verdade, olha ele aqui. E foi bom o desconto? Bom desconto, 30% eu tive de desconto nele. Você já se antecipou de certa forma, né? Se pô, é, isso mesmo. Foi bom. É de verdade mesmo? De verdade. Mais ou menos. Por quê? Porque tem lugar que só faz dizer que é a Black Friday, quando chega lá não tem nada. Continua o mesmo valor, solta, engana as pessoas. Só para chamar a atenção, é. Que a pessoa entrar, para ver, quando chega na realidade não é. A senhora acredita nas promoções da Black Friday? Se eu acredito, acredito em umas coisas e outras não. Né? Mas que vai ter, mas não vai ser assim, tão baixo. Né? Vai ser mais ou menos. A senhora já comprou alguma coisa que tivesse um bom desconto assim e produto de boa qualidade para mim? Não. Comprei pelo mesmo valor que está sendo que a Black Friday, sem ser. Mesmo valor. Não mudou, não mudou nada. Algumas lojas são, outras não, no modo de pensar. Mas dá para relevar, né? Algumas coisas. Tem que pesquisar de qualquer forma. Tem que pesquisar o preço, né? Também a qualidade. Não, pior que não. Porque assim, a gente vê os valores. Inclusive, tem até um rapaz, que ele é blogueiro, que ele postou um dia antes de começar e em vez de diminuir o valor, estava bem mais alto. Então, eu não acredito muito não na Black Friday. De qualquer forma, vai dar uma checada assim? É, inclusive eu estou até olhando mesmo isso. É bom olhar, né? Para ver realmente se diminuiu ou aumentou. Mas tem muitas lojas que não diminuíram, aumentaram o valor. Aumenta para depois reduzir o valor normal, é isso? Isso, justamente. Você acredita nas promoções da Black Friday ou não? Algumas sim, outras não, né? Algumas são verdadeiras. A gente tem que pesquisar o preço antes. Anterior a Black Friday, a gente tem que pesquisar o preço logo. Mas quando chegar no dia, você compara, às vezes está a mesma coisa. Então, esse é um entendimento meu, né? Se você fizer isso e realmente der certo, tudo bem. Você já comprou algum produto dentro dessa campanha? Já, já. Ano passado eu comprei. E valeu a pena? Valeu a pena. Valeu muito a pena, né? As lojas do comércio de Arapiraca já estão preparadas para receber os clientes. Algumas até vão abrir em horário especial, inclusive no início da madrugada desta sexta-feira, dia 26. Já existe, de certa forma, uma consolidação da Black Friday aqui em Arapiraca. A população já aderiu, tanto três ou quatro anos atrás, que já vem acontecendo anualmente. A população já aderiu e as lojas também, aos poucos, estão aderindo. Não todos os segmentos de Arapiraca, mas alguns, na sua maioria, eletrodomésticos e eletroportáteis. Esse ramo é o que tem mais de adesão. E um momento como esse aquece. A população também gosta porque está precisando trocar alguns equipamentos, está precisando renovar algum piso, alguma coisa de dentro de casa e aproveita um momento como esse, que está sendo, em várias lojas, dando promoção de 30%, 40%, 50%, até 70%. Então, isso é um atrativo a mais para a população. No meio empresarial, nós temos como uma forma de vender, mas também atrapalha a grande maioria dos lojistas, principalmente aqueles que não têm uma atividade empresarial mais favorável a esse momento, eles acham que atrapalha as vendas do final do ano. Porque aquele consumidor que compromete o seu cartão de crédito, que compromete o seu salário num momento como esse, claro que no mês de dezembro, principalmente na semana que antecede o Natal, ele está mais limitado. Não quer dizer que ele não vá comprar, mas está mais limitado dessas compras. E alguns, como eu ouvi hoje um comentário de uma pessoa que vai deixar para comprar no mês de janeiro, que é quando terá novas promoções. Então, junta um dinheirinho no mês de dezembro e chega no comércio no mês de janeiro. Não deixa de ser favorável também ao comércio. Não deixa de ser favorável também ao comércio no mês de janeiro.